Banco Central confirma expectativas e reduz a previsão para o PIB brasileiro em 2019. A autoridade monetária apontou nesta manhã que o país deve crescer apenas 2% neste ano, contra uma previsão anterior de 2,4%. Agora estão alinhadas as projeções do Banco Central, do mercado e do Ministério da Economia. Todos trabalhando com a previsão de 2% de expansão neste ano, uma expansão muito pequena e esse dado Banco Central vem no relatório trimestral de inflação. Inflação não é problema, todas as projeções favoráveis, até porque a economia vai crescer muito pouco, então não dá muita margem para remarcações de preços, para pressões inflacionárias, a não ser aquelas que são inevitáveis, como as relacionadas a problemas de oferta de alimentos.